Música Fala galera, tudo bom com vocês? Bom Persu, primeiramente antes de começar esse vídeo já vai deixando seu like Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito É um botãozinho vermelho que está aqui embaixo Se ele estiver vermelhinho é porque você ainda não está inscrito Então é só clicar nele E de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas que estão afim de aprender a desenhar Vocês estão vendo que essa folha é um pouco amarelada Ela é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal Mas é porque eu estou usando um sketchbook que eu comprei em uma loja chamada Daiso Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo de comprinhas aqui para vocês Porque eu sou muito bloqueirinha Brincadeiras à parte Eu comprei algumas coisinhas Então se vocês quiserem eu posso trazer Eu não gosto muito disso porque eu acho que, né Ah gente, essas coisas é meio fútil Mas se vocês quiserem eu trago sim Porque tem umas dicas bem legais Principalmente para quem é de São Paulo Nessa loja Daiso Ela tem muita coisa de materiais de escola e de arte em geral Bem baratexa A loja costuma custar tudo R$7,99, né Na loja inteira Alguns produtos são um pouquinho mais caros Mas são produtos um pouco mais É tipo Com buca de sorvete, sabe Essas coisas são um pouco mais caras Mas enfim, gente Falando um pouco sobre o vídeo de hoje Eu trouxe para vocês Paitê Como ilustrar paitê Eu sei que muitos de vocês gostam da parte de festa De vestidos de festa Por isso que eu trouxe Eu já tinha um vídeo anteriormente aqui Mas era no outro canal Quem é antigo aqui sabe que eu tive outro canal Que eu tive que deletar Por alguns motivos de problema mesmo no YouTube E depois eu comecei do zero Então eu perdi todos aqueles vídeos Mas eu vou ilustrar de novo De qualquer forma eu faria de novo Porque é uma técnica um pouco complicadinha Mas que fica com um acabamento muito bonito Então é bem legal para a gente colocar E, né, gente Estamos no mês do carnaval Carnaval já é agora, né Na semana que vem Então nada mais justo do que a gente pôr muito brilho E muito paitê nessa roupa dela Para começar aí Eu estou esboçando Eu não falei, né E nem vou falar muito Sobre o croquinha em geral Porque vocês já estão acostumados A me verem aqui Pintar pele Pintar cabelo Então eu deixei passar essa parte Eu só estou ilustrando para vocês Para o vídeo ficar com um pouco mais de conteúdo E para vocês também terem uma Outra visão, né Tipo uma pose diferente Como vocês podem ver Eu estou gostando bastante De fazer esse croqui swag Que é um croqui mais encorpado Então ele Eu costumo dizer que ele é um pouco Kardashian, né Porque ele tem uma cintura bem larga Aliás, ele tem uma cintura bem fina E um quadril bem largo Então eu chamo ele de Kardashian E vamos começar a baitê Para começar eu vou usar a Magic Color Para fazer a luz Então eu faço esses riscos aleatórios mesmo E principalmente ali no meio do corpo Depois eu venho com um marcador permanente preto Nessa hora você pode usar lápis de cor, tá Não precisa ser os marcadores É só usar essas mesmas cores O cinza escuro para dar a luz E o preto para dar a sombra Então o preto vai ficar ali nas extremidades E o cinza vai ficar no meio Ali na parte de baixo E na parte de cima Como é bem cavada O cinza também ficou no meio Com as extremidades pretas E vamos desenhar, né Pintar por todo E depois a gente vai vir com um corretivo No meu caso, gente Eu só tinha o corretivo em caneta Que é bem mais fácil Porém bem mais caro Então se vocês tiverem o corretivo de potinho Vocês podem usar o palito de dente Ó, aí eu pus um pouquinho do corretivo Num recipiente E vim dando pinceladas com o palitinho Só que é mais demorado, né Se você tiver o em caneta é muito melhor Então eu venho o que? Fazendo pequenos pontilhados nas partes pretas E na parte que eu deixei cinza Eu ponho bastante corretivo Eu faço bastante pontos próximos E faço aquela melequinha de corretivo Porque ali é onde está concentrada a luz Então vai sobressair mais Do que as partes que estão com a sombra Mesmo assim, nas partes que eu pintei de preto Eu ainda em alguns pontos Coloco um pouquinho mais de paite Porque daí a gente vai jogando mais luz Conforme a gente vai achando a necessidade Isso depende muito da pose Depende muito da onde a gente Colocou sombra e luz Na parte do corpo, né Na parte, na hora de pintar o corpo Mas o importante é que Nessa pose que eu desenhei Ela está um pouco torta Então o vestido, ele tem essas O vestido está amarrotado Por isso que ali o foco de luz está maior Como se aquele tecido estivesse para cima Depois eu venho com o marcador preto Fazendo alguns detalhes ali no meio Também E vou terminar de fazer os pontinhos Onde eu acho necessário E está pronto, gente Esse é o nosso paite É muito simples Mas é importante você Fazer uma sequência Na luz É difícil explicar, gente Falando Vocês não fazem uma ideia Por exemplo Você pode reparar que todos os meus pontilhados Estão na horizontal Porque mesmo eu tendo alguns acúmulos Eles estão na horizontal Para seguir a linha da luz Para seguir aonde a luz está focada Deu para entender? Me deixa aqui nos comentários Se você entendeu o que eu falei E para finalizar Eu vou pintar o resto do corpo Só relembrando que Você pode usar qualquer tipo de corretivo Se você for usar o corretivo de potinho Você molha o palitinho de dente E vai pintando E se você tiver como comprar esse de caneta Compra porque é bem legal Ele é bem prático Eu uso ele para fazer diversas coisas no desenho Eu adoro E é um utensílio que eu nunca deixo acabar Sempre que acaba eu compro outro Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me deixa aqui embaixo Sugestões de vídeos que vocês querem Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau